Então eu vou levar, hein? Se eu botar no meu supply, vai pegar. Vai, vai sim. Vai? É, esse é diferente, é. Esse tem até o fone de ouvido, é. É. Ele é igual aquele teu lá, só que esse é diferente. Detector de metal, né? É quanto é o detector de metal? Esse aqui, hein? É quanto esse, irmão? Vai dar 50. Dá 50 esse aqui. Esse daí é 150, o valor dele, irmão, tá? Esse aqui? É. E esse aqui tá 150, gente. Detector de metal aqui, ó. Você viu os áudios de lá, você não viu, não? Tá quanto esse teclado aqui, hein? 50. 50. Isso é softbox, né? Essas lâmpadas aqui. 40 cada uma. Dá 100 quanto nas três? Ó, amigo, essas duas lâmpadas aqui é softbox, né? Isso. Tá quanto? 50. Cada uma? É. Isso aqui é pra você fazer filmagem, fotografia. Você acende a lâmpada e coloca na sua frente, de lado. Pra ter claridade na foto, entendeu? Você é pra lá clarear a foto. E aí, Benito? Esse é da hora, né? Isso que interessante. É. Eu tenho que tudo de metal. É da hora, pra curar ouro, né? É. Tecladozinho game, galera, é 50 reais. Quanto é esse? Cadê? Tira a novaquia dele. Bora. Tem mais coisa aqui, ó. Controlozinho aqui de Play 4. Dependendo do produto que você pega, não tem. É da hora isso aí, né? É, isso é um simpatico. Vamos ouvir daqui. Olha o tamanho daquele relógio lá, viu? Hum? O tamanho do relógio lá, ó. Ah, vou na linha, gente. Ah, vou na linha, gente. Ah, vou na linha, gente. Ah, vou na linha. Ah, vou na linha. Ah, não é pequeno, não, né? Opa. Oi, amigão. Tudo bom, né? Tudo bom, né? Tudo bom, sim, né? Abraçou aqui um controlezinho aqui pra tirar o celular. Amigão, tá quanto esses controles, hein? Doutor, quanto que tá em cinco? Ô, irmão. Tá quanto esses controles, hein? 50, cada um. Tá 50. 50 reais, galinha. Cada um aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver esse daqui. 3, você vai passar no cartão. Bom desses controles pra você jogar no celular, né? Free Fire. Muito legal. Olha só esse daqui, gente. Base maior. Gostou desse aí, velho? Você é pequeno e você carrega pra qualquer lugar. Esse aí, hein? Vai vir aí. Olha aí, galera. Já chegando na banquinha aí, ó. E já jogando Donkey Kong Country 2, aí, ó. Olha só que... E o Super Nintendo também tá lindo, lindo, né? Olha só, bem branquinho, né? Tá quanto esse daí, hein? Tudo original, 400. Tudo original esse aqui. Olha, gente. Tá tudo original o Super Nintendo aqui, ó. Tá pedindo 400 reais. Vai valer a pena. Vai com a fita do Mario. Vai com a fita do Mario, né? Mario World? Mario World. Salvando. Aí, gente. Vai com a fita do Mario World salvando aí. Original também a fita, né? É. Pra quem é colecionador, tá bem bonitinho o... Super Nintendo, ó. Bem novinho mesmo. Olha só. Rodando liso, liso aí, ó. Tem que focar aí, ó. Tô achando que legal, né? Vistinha de Mega Drive, né? Sega Genesis aqui, ó. Acho que é do Ayrton Senna. Esse é do Ayrton, né? Super Mario World, gente. Vistinha original. Esse daí, hein? Donkey Kong Country 3 também ali, ó, gente. Fita da hora esse jogo aqui. Original é difícil de achar, vim. Você acha tudo que tá falo? É, cara. Pra caramba, esse cara. E a 3, mano? Lembra o que a gente conversou, Tuto? É, tem. PlayStation 3, galera. Aqui, os jogos. Play 3. Resident Evil. Jogaço. GTA. Só jogaço aqui. Ah, se ele não pegar salvando, não compensa, né? Porque aí o jogo é muito grande, né? Cara, apesar que esse jogo, por exemplo, você vê, a gente que gosta, né? Salve um dia, mano. Um dia, um dia e meio. Tem de tudo. Menos Play 2, né? É, no momento não. Mas semana que vem eu vou trazer aí. Vamos ver os Play 2. Pessoal, gente. Play 1 dele aqui, ó. Zero, zero. Bem novinho. 200 reais tá pedindo aí, ó. Completo. 64 também, ó. 250 reais. Completinho, né? Controle. Ponte. 5 reais a hora? 5 reais a hora. Aí sim, hein? Olha aí, ó. Já teve vez ali. Vai lá também? Olha aí, gente. As fichinhas aqui de Super Nintendo. A partir de 25 reais que tá vendendo aqui, ó. Pessoal, ó. Vim na feira do rolo da Praça 8 Guarulho, ó. Vim aí na banquinha do menino. Contesta na hora. Já tá rodando aqui um Final Fight, né? É, isso mesmo, ó. Já tá rodando aí um Final Fight. Tá quanto esse Final Fight? 55. É. Só que... Só pega se tirar as travinhas, né? Do Supre, desse aqui, né? Mas ele já tá no jeito, já. Ele já tá no... Aquela... Aham. Vou mostrar aqui, ó. Ele já tá com aquela... Ah, tá. Ele já veio. Esse cartucho é original, né? Não, ele é paralelo, mas ele funciona perfeito. Da hora, hein? Qual é o momento que você faz nele? 50 vai embora. Vai mesmo? Uhum. Então eu vou levar, hein? Você botar no meu suplo lá e pegar? Vai. Vai sim. Vai. Tá aí, galera? Ele aqui tem a trava, ó. Se quiser dar uma olhadinha. Ah, é. Tem a travinha aí, ó. Tem a travinha aí, ó. Tá, galera? Como ele já é de fábrica, né? Essa trava aqui. Quando o cartucho... Esse cartucho aqui, ele geralmente é do Nintendo Baby, né? É, do Baby ou, no caso, é do Super Famicom, né? É, do Super Famicom. Então, quando ele não tem isso aqui de fábrica, galera, ou você faz esse buraquinho aqui, ou você tira a trava do Super Nintendo, né? Desse aqui, o Super Nintendo americano, né? Esse daqui já é de fábrica, ó. Já o outro já não tem. Esse não tem, ó. Esse aqui você já tem que fazer, né? Ou tirar a trava do Super Nintendo, né? Exatamente. Entendeu? Então, galera, eu vou levar o jogo aqui, porque é um joguinho difícil de achar. E é um jogo da hora de ter, e não precisa eu fazer... Estragar o cartucho e nem tirar a trava do Super Nintendo, né? Tá, galera? Eu vou pagar ele aqui, tá? Vou levar essa fitinha aí. Joguinho de Play 1, né? Tá quanto de Play 1? Cara, o Play 1zinha já vai com jogos aí. Ah, tá. Já é com ele, né? Isso, isso. Ah, tá. Se eu pegar alguns aí, eu faço baratinho. Ah, tá. Tá, galera? Vai junto, ó. O Play 1. Completinho com todos os joguinhos que ele tem aqui, ó. Legalzinho. São joguinhos paralelos, né? É, aqueles prensados da época. Expensados, né? Aham. Tá. Assim, ó. Já vai jogar outro aí pra testar, ó. Você tem cabo de Super Nintendo aí, né? Um cabo? Tenho. Tá quanto? Trinta reais. Tá trintão? É. Deixa eu ver aí. Ver pra mim aí que o meu parece que tá zoado, velho. Semana tava até achando um jogo que eu comprei e... É, no caso, é esse mesmo aqui que já tá rolando aí. É esse cabo que tá rolando? É, pode ser ele porque o outro eu não tô achando agora. Mas esse aí dá certo. Beleza. Tem desconto nele também ou não? Acho que não. Infelizmente. Já tá saindo um pouquinho caro pra mim esses cabos. Vou ver se eu tenho grana aqui. Eu acho que eu não tenho mais não. Quer tentar aqui? É, tá aí não, hein? A fita aí. Eu acho que é a fitinha, hein? Ah, foi. É o dono. Foi, ó. É o dono, né? Tá funcionando com o dono. Tá funcionando com o dono, ó, gente. PSPzinho aí, cinquenta reais. Aqui não é o dono, né? PSPzinho e o good fuel aqui, ó. Da hora. Eu vou levar o cabo, né? Pode tirar. Fechou, fechou. Tá? Porque o meu lá tá meio zoado. Eu acho que é o cabo. Tá, gente? Aqui, ó. Os jogos de Playstation 3 a partir de vinte reais ele tem aqui, ó. Vinte, quarenta, cinquenta. E Playstation 4. A partir de... Sessenta, né? Cinquenta, quarenta. Esse Flyer Quase que tem ali é o primeiro, né? É, o primal, né? É, que é o... Como se fosse o cinco, eu acho. Ah, ele é como se fosse o cinco, né? É. O novo agora é o seis, né? Uhum. O seis. Tá bom. Os cabos parece que o meu, bicho. Eu tava olhando lá e ele... Tava com isso aqui tudo solto. Aí não tava funcionando. Esse aqui tá legal. Tá, tá. Acabei de testar aí. Tá funcionando. E a feira hoje, tá boa? Tá boa não. Tá boa não? Tá boa não. Você tem cabo de Super Nintendo aqui? Tem não, né? Tá aí? Cabo de Super Nintendo é quanto aqui? De Super, só tem o original só. Só tem o original, né? É, setenta reais. Setenta? É. E os controlesinho aqui de... 64. Fitinha aqui, gente. Tem no 64. 007. Tá quanto aí essa fita aí? 150. 150. Porra, e ela é cara assim, hein? Porque ela é rara ou é mais difícil? É rara essa fita aí? Não, rara... É, sem brincadeira. Sem brincadeira, porra. É difícil de achar essa fita aqui, assim... Porque sempre tem algum porquê, né? Nos games retrô, né? É cara por isso, cara por aquilo. Né? Essa fita é original, né? Acho que é. Acha que é? Olha, gente. Esse moto passarote, né? Parece pra caramba passarote. Parece não. Olha, gente. Cabecinha aí de... Flechei só um. As cabeças de Playstation 1 assim é quanto, hein? Play 1? É. É, eu tô vendo no game, né? Ah, tá completinho, né? Completinho. Ah, tá. Tá certo. Aí, gente. Completinho. Fez um Super Nintendozinho aqui, da hora. Bem completinho mesmo. Extensãozinho aqui, gente, pra botar aqui, ó. Mais quatro controles. Super Nintendo. Tô lindo aí, viu? Você coloca aqui vários controles de Super Nintendo. Agora, Play 1 aqui, fecha, é no... Play 1 aqui, fecha, galera? É no quilo, ó. Olha o tanto. Tem bastante. Quase que é o quilo do Play 1, hein, passarote? E Play 2 também, galera. Olha só. Isso aqui tá bonitão, hein? Tá bonito. Isso aqui é no estado ou é funcionando? Tudo funcionando. Tudo funcionando, né? Olha, gente. Tudo funcionando aí, galera. Olha só. Que caramba é isso, hein? Você é da televisão, pô. Você é da TV? Ah, sim. Daquela TV da Disney lá, né? Disney, é. É. E tem um ali que tá faltando. Esse daí é o menino da televisão. E ele não quer comprar isso aqui? Eu vou até levar pra ele. É que tá faltando, né? Tá faltando pra ele. Não é não? É, e fechou, né? Tá certo. Dá certinho. É não, portarote. O masterciste, gente. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Tectoy. E aqui embaixo tudo no estado, né, irmão? Olha só a banca do rapaz aí. Aqui ele tem de tudo, galera. Tudo tá aqui em cima da banquinha funcionando, ó. E você que procura peça no estado aí, olha só aqui, ó. Tanto que ele tem de controle aqui, ó. Tanto de coisa que ele tem aqui atrás, aqui, ó. Olha só. E tem de tudo. Não, não, não. Uma vez eu passei a mesma... Play 2, gente. Tá bonitinho esses Play 2 aqui, ó. E esse aqui tá novinho, né? Esse tá quanto? Tá 400. Tá 400, né? Tá tudo original, gente. Até o controle, ó. É um game difícil de achar novinho assim, ó. Tá bem... Olha o passarói. Tá bem bonitinho, tá vendo? O que é comigo? Mario! Ó, Mario! No 64, né? Olha lá, ó. Sim, moleque. Já ia comprando e testando. Só eu tenho o Play 2 de quilo, mano. Só você tem de quilo, meu. É aí, ó. Tem o Play 2 de fete e o Play 1 de fete, né? Play... Isso aqui é o fete, né? O Play 1 de fete. Tem o Play 1 de fete. Tem o Baby, tem o Slim, né? O Slim aí. É, o Slim é o preto, né? É, o Slim é o preto. Tem o Play 1 aqui, ó. Esse aqui é o One, é isso mesmo. Esse aqui é o Play 1. Tem bastante. O Slim... Tem bastante. Passa aí na banquinha aí. Feira do rolo, praça oito, né? Aquele Play 2 ali, ó. Play 2 fete. Pra quem tiver interessado no canal aí, ó. Comprar um lote. Eu tô com um lote de Play 2 fete e um lote de Play 1. Tem o... Tem um cartãozinho, não? Mano, eu tô sem cartão, mas o meu número tá aqui, ó. O número? Deixa eu ver se dá pra focar. Ó, galera. 43951. Olha só, gente. Tem lá no meu canal também, Skull Games. Ah, você tem o canal também? É, tem, mas não pare de fazer vídeo. Tem que votar. Ah, vai faltar fazer vídeo, pô. Ó, galera. Você que se interessou pelos games dele aí, ó. Quer fazer negócio. Esse aqui é o contato dele. É o WhatsApp, né, irmão? Isso. E se quiser seguir o canal dele, qual o canal que é? Sully Games. Sully Games, galera. Beleza? Vai lá e já era. Mas essa fichinha é esse preço mesmo? É 150? É. É? O valor dele é esse, velho. É, né? É, né? Aqui é difícil também, é original, né? Tá, valeu. Obrigado, hein? Beleza. Valeu. Ah, é do Play 3, ó. Da hora isso aqui. Tá quanto? 80. É do Play... Play 3, galera, olha. Essa bazuca aqui. Essa armor aqui, né? E aqui ele tem vários jogos de Play 4, ó. Olha só aqui, ó. Tá a partir de quanto joguinho de Xbox One? A partir de 40, ó, gente. Jogos da hora aqui, ó. Você não tem aqui o inferno de Dante, não? Só do Play 3, né? Tá na caixinha, o cara acabou de comprar um filho, mas eu tenho um. É. Que ele é um do Xbox One. Tem pra One ele, né? É só pro 360 ele, né? Tem 360 e pro Play 3. Ah. Fui, né? Mas eu tenho lá em casa. Ah, tá. Aquele jogo é muito da hora, né? É. Né? Olha, gente. É a partir de 40 reais aí, hein? E esse Play 1 dele aqui, ó. Tá em tático, gente. Novinho, novinho. Tá quanto o Play 1? 280. É completo? Na caixa, gente. Tá completinho na caixa aqui, ó. Tá completinho mesmo, tá? É um game da hora de você ter como pra colecionar, né, ó. Porque tá completinho. E é difícil de achar completinho. E aqui, gente. É Nintendinho aqui, ó. Um... É aquele paralelo, né? Aquele... Pequenininho, né? Que vem com jogos na memória, né? São 600 e poucos jogos de Nintendinho, né? Tá quanto é esse clone de Nintendinho? Esse aí é 180. 180 é teu clone. Aqui tem todos os jogos do Nintendinho, né? 320 jogos do Nintendinho, gente. Aí, ó. Que é o clone, né? Do Nintendinho. E o Play 3 dele aqui tá completo, ó. Completinho mesmo. Feira do rolo, galera. Da Praça 8 do Guarulhos. Nada do Mario que você tem aqui, né? Do Mario. Do Mario não. Caramba, o Mario tá... O Mario tá difícil de... De achar, né? De colecionar, né? Não. Eu tenho uma coleção boa, mas já não consigo mais achar. O roxo tem ainda, mano. Vou ver se não sei o que eu tenho, né? Tem. Ah, tá. Não, isso aqui eu já tenho na coleção. Isso aqui não é difícil de achar, não. Não? Só isso aí, né? Tirei um... É. Tá quanto isso aqui? Dois. Dois reais. Isso aqui eu vou... Você morreu! Eu vou levar, galera. Que eu tô montando um cenáriozinho lá. Aí eu quero os tijolinhos. Esse tem mais tijolinho aí. Esse tem mais, será? Tem mais? É que eu tô montando um cenário, né? Eu tenho um cenário já, sabe? É, aí eu só quero aumentar mais. Eu já tenho um cenário dele pronto. Aqui? Eu acho que não tem não, hein? Ah, aqui tem não. Mas só vai ter esses dois mesmo. Tem esse aqui, ó. Qual? Ou esse daqui, ó? Não, esse não. Esse não é, não. Esse daqui é do Mario, né? É do Mario. Esse aqui é do Mario. Tá, galera? Eu vou pagar pra ele aqui. E aqui, galera, tem... Tem jogo da hora. Tem a caixa, né? Aonde? Ah, tá. Tem mais aqui, né? Esse aqui tá a partir de quanto, da caixa? Quarenta também. Ah, a partir de quarenta. Todos a partir de quarenta reais. Gente, legal, gente. A partir de jogos aqui de Play 3, a partir de quarenta reais. Tem bastante jogo da hora aqui, ó. Olha só. Jogos legais aqui, ó. Assassin's Creed. Mais Assassin's Creed. Tem uma coleção aqui de Assassin's Creed. O Shard. Da hora esse jogo. Tem ele no Play 4. Aqui, o Shard. O Shard, né? Não sei falar inglês, galera. Se tiver errado, vai ir explicando aí. O Shard faz. Da hora. Eu tenho no PlayStation 4. No Super Nintendo. O Shard faz que eu tenho bastante, cara. E aqui tem um jogaço aqui, galera. Que é o Red Dead. Olha só. Do Play 3. Parece que tá completo. Tá completo. Tá com o mapa e tudo. Pode abrir. Tá completo, né? Completo, galera. Com o mapa e tudo. Legal, legal mesmo. Olha só que lindo, né? Pra colecionar. Tá um jogo bem completo. Bem bonitinho, ó. E bem novinho. Gostei. Tá com o Play 3 aqui da caixa? Tá R$ 800. É completinho. Tudo original, né? Completinho desse controle. Seria o batendo. É. Ah. Perfeito, galera. Seria o batendo. Manual. Controle. Tudo original. Tá R$ 800,00. Tá pedindo aí, ó. Tchau. Obrigado. Tchau. Porque tá completo, galera. E batendo, né? A numeração do game na caixa é a mesma. Bem legal, bem legal. Tá bom, segura. O DS tá quanto? Esse... Esse é R$ 250. Tá R$ 250. E o 3DS aí tá R$ 750 na caixa. O 3DS. Esse aqui, né? Tem. Ah, tá. Esse também aí é completinho. Completinho. Cara, o cara... A banquinha dele aqui só tem coisa boa, galera. Coisa boa e tudo cereal batendo, né? Que é o colecionador gosta, né? O cara gosta. Nossa coisa boa. Guardar na caixa e tudo completinho, né? Tudo batendo. Tem certeza. Só que tem uns que não quer pagar o preço. É, ele não quer pagar o preço. Esse aqui mesmo. Que é caro, né? Tudo originalzinho. Esse aí, no... Nessas Bahia tá 3 pau. É isso mesmo, velho. 2 pau, 900. É, é isso mesmo. Quanto mais velho ele vai ficando, mais cara vai ficando, né? Porque fica difícil você encontrar assim, né? Originalzinho. Todo original. Eu gostei. E aqui, o 360 também? A partir de 40, é? A partir de 40. 360. Da hora. Tem muito jogo bom aqui, ó. Donkey Nuke, ó. Jogar-se da hora também. 360. Tudo jogadores originais, gente. Beron Field. Assassin's Creed. Metal Gear. Só jogaço. Só jogaço da hora. Olha só. Bem bacana mesmo. Valeu, obrigado, amigo. Obrigado aí. Sabe, galera? Caçada hoje aí. A feirinha do rolo da Praça Hoje Guarulho, tá? Tá chegando o nosso canal e não é inscrito aí. Se quiser se inscrever aí, compartilhar os nossos vídeos, a gente agradece, tá? Muito obrigado a todos aqueles que chegaram até aqui no final do vídeo, assistiram. Deixa aquele gostei se você puder. E é nóis. Tchau, tchau. 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 Obrigado.